Ó pessoal, essa aqui é a pirâmide do emagrecimento, é o que você precisa pra poder perder gordura e ficar forte. Aqui na base da pirâmide fica a alimentação. Vai ficar feio aí, mas só pra vocês entenderem. Alimentação. A maior parte da pirâmide, que é a base, que sustenta tudo, tem que ser a alimentação. Se a alimentação estiver ruim, a pirâmide toda cai, então não funciona. Depois que a sua alimentação já estiver ok, você vai pra o meio da pirâmide, que entraria o jejum intermitente, atividade física e pegar sol. Você tem que pegar sol também. Isso funcionaria mais pra te ajudar ainda mais a queimar gordura e ganhar massa muscular no processo. Mas só faz sentido você focar no meio da pirâmide se a base estiver boa. Se você focar no meio com a base ruim, a pirâmide cai. E a ponta da pirâmide, que é o finalzinho, seria o estilo de vida. Estilo de vida. Você vai ter que manter isso ao longo da tua vida. Aí, claro, aqui no estilo de vida, você vai tentar manter tudo que você conquistou, mas aqui vai ser bem mais flexível. Você não precisa manter uma alimentação 100% focada e nem fazer jejum, atividade física e pegar sol todo dia. Você vai fazer isso agora de vez em quando pra poder manter o que você alcançou. Pra subir a pirâmide é mais difícil, mas depois que você já tá aqui na ponta, pra poder manter isso, é bem mais fácil. Você vai ter mais flexibilidade, você vai ter mais opções de refeições e até pode comer mais errado de vez em quando. Mas se você não ajeitar a base e o meio, você não pode chegar logo no final de cara. Não funciona dessa forma. É a mesma coisa de estar construindo um prédio, você esquece da base do prédio, da fundação do prédio e continua construindo o resto. Mesmo que depois você consiga chegar aqui, ele vai cair. É a mesma coisa, não sei se deu pra entender direito, mas a analogia é mais ou menos essa. Não é uma analogia perfeita, mas eu acho que encaixa muito bem. Eu mandei uma foto do meu jantar pra minha namorada, com frango e carne, quase meio quilo de comida, tirando os ossos. E ela tava falando que eu tô comendo muito. E é verdade, realmente eu tô comendo bastante. E eu expliquei pra ela que eu tô comendo muito porque ontem eu voltei a treinar de verdade. Eu tava treinando antes, mas eu tava treinando mais ou menos, mais ou menos, três vezes só na semana, um treinozinho de meia hora, só pra manter ali o músculo. Mas eu não tava fazendo um treino que normalmente eu faço, que é um treino de segunda a sábado, treinando vários grupos musculares no dia. Eu tava treinando só um grupo muscular por dia, três vezes na semana só, então era pouca coisa. Agora eu treinei de verdade, voltei a treinar de verdade. Tanto é que eu tô todo doído aqui. Treinei peito ontem, meus peitos tão doentes, treinei costas, amanhã minhas costas vão tá doendo. Amanhã eu vou treinar a perna, eu não vou conseguir andar. Mas eu preciso comer muita carne, muita gordura, pra daqui a 30 dias eu tá muito seco e muito grande, com uma maior densidade muscular. Olá pessoal, mesmo que a carne influencie a insulina, você vai secretar também a insulina quando come carne, isso não vai te fazer engordar, porque a carne é muito auto-saciante. Você não consegue comer carne indefinidamente, até não aguentar mais. Aliás, você come até não aguentar mais, mas esse não aguentar mais vem muito rápido. Você não consegue ficar comendo quilos e quilos de carne. Eu mesmo tento comer muita carne, nem consigo comer um quilo por dia. Eu sempre como menos que um quilo. Agora se você for comer um bolo, você come o bolo inteiro. Você abre um pacote de biscoito, come o pacote inteiro. Vai comer pão, come o pacote inteiro de pão. O carboidrato é o que constitui a maior parte da alimentação da maioria das pessoas. É muito mais fácil você comer muito carboidrato, e de uma maneira totalmente desregulada, do que comer proteína. A proteína vai te deixar saudável e vai te ajudar na construção de músculo. Ela não vai te fazer engordar, justamente porque você não vai conseguir comer muita proteína. Você vai manter sempre uma média de 20% de proteína, 25%. É muito difícil ultrapassar isso. Ó pessoal, só falar um pouco aqui sobre a questão da saciedade. Não é normal você sentir fome a cada duas ou três horas. Se isso está acontecendo, quer dizer que o seu metabolismo está desregulado. Pode estar acontecendo duas coisas. A primeira é que a sua alimentação está pouco nutritiva. Você não está consumindo muitos nutrientes na sua dieta. E o nosso corpo tem fome por nutriente. Se você estiver comendo muita comida, que tem muita caloria, mas pouco nutriente, ele vai continuar pedindo comida. Porque ele também tem que matar essa fome de nutrientes. E outra coisa que pode estar acontecendo, que é o que acontece na maioria dos casos, é que o sistema de queima de gordura está desregulado. E o teu corpo não consegue pegar a energia da gordura. Porque quando o corpo consegue pegar a energia dessa gordura corporal, você não sente fome. Porque gordura é energia estocada. Se ele não consegue fazer isso, você só consegue pegar a energia da comida. E quer comer a todo momento. Uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes. Uma alimentação que vai te ajudar a emagrecer, não é a mesma alimentação que vai te ajudar a manter o seu peso. Se você está no peso ideal e quer apenas manter, não quer nem emagrecer nem engordar, você vai ter um tipo de alimentação. Agora, se você está querendo perder gordura, perder peso, você vai ter um outro tipo de alimentação. Essa dieta que eu estou utilizando agora, com mais frutas, goma de tapioca, mel e doces com mais frequência, eu utilizo mais para poder ter mais liberdade, comer o que eu quiser, na hora que eu quiser. E o foco não é tanto emagrecimento, não é tanto perda de gordura. Se eu quiser mais definição muscular, que é o que eu vou querer mês que vem, eu vou diminuir todos esses carboidratos, vou retirar da minha alimentação para conseguir uma perda de gordura maior. E claro, isso tudo depende da genética de cada pessoa. Tem pessoas que comem o que eu como hoje e conseguem ficar mais definidas, mas eu não sou uma delas. O meu irmão, ele está cursando farmácia e ele parece que vai estudar e para uma prova e estava pegando uns remédios da minha avó para poder dar uma analisada. A minha avó tem diabetes, pressão alta e vários outros problemas ocasionados pelos remédios. Porque pelo que ele estava me contando ali, vários remédios dele, todos eles aliás, tem efeitos colaterais diversos. Você toma um, tem 10 efeitos colaterais. Você toma outro, tem mais 20 efeitos colaterais. Só que o grande problema que a gente estava conversando aqui era que diabetes é uma doença crônica, pressão alta é uma doença crônica, problema no coração é uma doença crônica. E o que é uma doença crônica? É uma doença que você não adquire com contato humano. Você adquire através dos seus hábitos de vida. O que você faz, o que você come, isso tudo vai ocasionar doenças que são chamadas de doenças crônicas, que você adquire ao longo da vida. Só que o grande problema é o seguinte, quando você tem uma doença crônica, como por exemplo, pressão alta, a primeira coisa que você vai fazer é ir no médico e ele vai te receitar um remédio. Até aí tudo bem, mas esse remédio vai funcionar para diminuir a pressão porque ela está muito alta. Ele vai controlar a pressão para você mudar a sua alimentação, normalizar a pressão e você parar de tomar esse remédio. Só que as pessoas não pensam dessa forma. Elas, nossa, estou doente, vou tomar esse remédio para o resto da minha vida. Não funciona dessa forma. Você vai acabar tendo uma morte muito dolorosa e triste. Porque a causa de você estar doente ainda continua lá. Se você tem alguma doença crônica, quer dizer que você adquiriu ela por conta de uma alimentação errada ao longo da vida. Se você tem uma alimentação boa, uma alimentação de qualidade, é muito difícil que você adquira essas doenças crônicas. Pode até acontecer, mas realmente é muito difícil. É como se você ganhasse na loteria do azar, comendo alimentos de qualidade e adquirindo alguma doença crônica. Realmente é quase impossível. E esse é outro grande ponto para quando essas pessoas já estão doentes e estão tomando remédio. Se você está com alguma doença crônica, o ideal é mudar a sua alimentação. Está tomando remédio para controlar essa doença, mas a causa da doença ainda está lá, com a alimentação errada. Um outro exemplo aqui são alguns pacientes meus que quando me procuram estão tomando dois ou três remédios de pressão. E quando mudam a alimentação, a pressão deles normaliza e eles jogam o remédio fora. Não precisa mais tomar remédio. Se você está usando um remédio, tem algum problema, alguma doença crônica, está usando o remédio e não mudou nada na sua alimentação, a tendência ao passar do tempo é cada vez piorar mais essa doença. A minha mãe acabou de me enviar um vídeo aqui de um tal de Dr. Coraça, acho que é isso, e ele fala sobre dieta frugífera, uma dieta para você comer só fruta. E ele fala que o ser humano nasceu para comer só fruta. Só que esse é um pensamento muito limitante. É parecido com a dieta carnívora, que o ser humano nasceu para comer só carne. Não, o ser humano é um animal onívoro, que pode ter diferentes tipos de dietas. A base aqui não é só fruta ou só carne, é ter uma alimentação natural. Eu acho que eu já li tanto sobre isso, que para mim é muito simples, faz muito sentido, mas ainda tem pessoas que acabam se limitando nessa questão de comer só planta, ou só carne, ou só fruta. Coma alimentos naturais. Esse é o grande ponto. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto